Ai, Alex, eu sei que é uma ilusão esperar ter alguma coisa com o Betinho, imagina. Imagina como assim? Mariana, tá todo mundo comentando que o Betinho tá interessado em você. É? É, você não sabia? Pode até ser, né, Alex? Mas acabei meu namoro há pouco tempo, eu tenho medo de me envolver e me dar mal de novo. É verdade. Peraí, Mariana, você tá sentindo alguma coisa pelo Betinho? Você tá gostando dele? Ai, tô. Não, Alex, ele tem um sorriso, ele tem um jeito. Que jeito? Ai, não sei, um jeito meio, alegre. Mariana, Mariana, eu acho que o que você tá enxergando no Betinho é algo muito mais do que um técnico famoso, não é não? Fabinho? O que que é? Vem me zoar também? Não, Fabinho, eu levo você muito a sério, viu? Eu sei que você vai acabar descobrindo quem é esse tal mascarado aí. E eu vim aqui porque eu quero te ajudar. Não, Angela, eu acho melhor você não se arriscar, não. Esse cara pode ser perigoso. Não é perigoso nada, Fabinho. Ele é só um beijoqueiro, trapalhão. Mas se você não confia em mim como eu confio em você, tudo bem. Angela! O que que foi? Pra falar a verdade, eu sei como pegar esse criminoso sim. E pensando bem, acho que você pode me ajudar. Angela, eu acho que agora a gente pega o mascarado. Olha, o meu plano é infalível. E se as minhas suspeitas tiverem certas... Bom, eu acho que agora você já pode me explicar de quem você tá suspeitando, né, Fabinho? Olha, é o seguinte, eu tomei nota de todas as situações. E a Betânia tava sempre metida no meio. Quê? Você tá achando que a Betânia é o tal beijoqueiro? Claro que não, Angela. Presta atenção. Olha, ela tinha acabado de sair do vestiário quando a Cris foi atacada. Tanto a Rita quanto a Natália foram atacadas na sala onde a Betânia trabalha. Quando a Pam foi atacar o beijoqueiro, ele tava prestes a atacar quem? A Betânia. Exatamente. A Gilda tava com a Betânia momentos antes de ser atacada. A Nani ia fazer sauna com ela, que desistiu na hora H. Logo depois, quem apareceu? O beijoqueiro. Ah, agora eu entendi, né, Fabinho? Então você tá achando que o tal mascarado tá atrás da Betânia, não é isso? Ai, até que enfim eu vou poder dizer. Elementar, minha cara, Angela. Se você não tivesse disca, você daria uma ótima assistente. Obrigada. Agora você fica aí sentadinha, disfarça bem, que eu vou avisar pra todo mundo que a Betânia tá sozinha no jardim, depois eu volto pra pegar o safado. Olha, Fabinho, pra dizer a verdade, eu morro de medo de... Ai, meu Deus, Fabinho, como é que você teve coragem de me deixar aqui sozinha? Ai, esses meninos não aprendem mesmo, né? Parece que gostam de ser atacadas. Você tá falando de quem, ô, Toquinho de amarrar cachorro? É a Betânia, que tá lá sozinha no jardim. E precisa gritar, moleque? Não tem nenhum surdo aqui, não? Ai, desculpa, cara, que eu disse que a Betânia tá lá sozinha no jardim. E aí, Fabinho, parece professor de telecurso, cara? É o sotaque, é carioca, fala assim, que a Betânia tá lá sozinha... Tá bom, mas dá pra falar um pouquinho mais baixinho, carioquinha. Muito suspeito, muito suspeito. Flagrante, flagrante! Que que é isso, moleque? Bróder? Como é que é? Não adianta, Bróder. A gente te deu um flagrante. Oi, gente, eu vi essa roupa com essa máscara lá no quarto do Gaúcho e o Fabinho gritando pra todo mundo que a Betânia tava sozinha no jardim e pensei que podia dar só um beijinho nela, né? Só isso. Quer dizer que não foi você quem beijou as outras meninas? Claro que não. Quando a Nani e a Natália foram beijadas, eu tava lá na cantina. Pode perguntar pro faulista. Eu vou perguntar mesmo. E ai de você, Brother Washington. Ai de você se estiver mentindo, moleque! Peraí, Candy. Vamos voltar essa história um pouquinho, Brother. Você acabou de dizer pra gente que você encontrou essa máscara lá no quarto do Gaúcho. É isso? Com licença. Ah, Gaúcho, foi muito bom você ter chegado. O Brother falou que achou essa máscara lá no seu quarto. Como é que você explica isso? Olha, Fausto, eu sinceramente não sei o que dizer. E aí Obrigado.